O meu nome deiros anunciou que vai abandonar a Associação de Ligas Europeias, porquê? Bom, porque primeiro era uma decisão que eu já vinha maturando há algum tempo. Eu fui eleito em voto secreto, por unanimidade, em 2005. Na altura assumi um compromisso ciente das responsabilidades e dos desafios que isso implicava. Filo com grande entusiasmo, com sentido de missão, quase como um sacerdócio, mas também com algum ónus do ponto de vista familiar. São 10 anos intensamente vividos, de muitas viagens, de muitas reuniões, de muitas batalhas e de algumas conquistas. E tendo concluído que a minha missão estava cumprida, que os desígnios que havia me proposto a alcançar estavam alcançados, que deixava de pé, erguida, uma organização internacional, por todos respeitada, reconhecida e com capital de influência e prestígio, que, enfim, penso que a inquestionava. Achei que era tempo de me dedicar à minha família, compensá-la por esse período de 10 anos praticamente vivendo expatriado, e virar uma nova página na minha vida e na minha carreira. Sempre fui um homem de desafios. Não sou sendo soriano, não sou peixe de aquário, sou peixe de oceano. Gosto de águas revoltas, gosto de desafios estimulantes. Mas senti que já tinha concluído, enfim, a minha missão, e agora é a altura de, com o sentimento de ver cumprido, lançar-me a novos desafios. E é isso que farei depois de um período de férias que julgo merecido. Ora bem, disse aqui há tempos que gostava que houvesse mais transparência nas transferências. O que é que quer dizer com isso? Bom, eu vejo o futebol não apenas como uma modalidade desportiva, confinada àquilo que se passa nas quatro linhas, mas como um verdadeiro cluster. Produz-se o anglicanismo, mas é um setor de atividade, um setor económico pujante, com uma fortíssima dimensão social, com alcance global, e com uma capacidade de gerar receitas sem paralelo noutros setores económicos. Com taxa de 11%, representando receitas diretas de 20 mil milhões de euros no último exercício económico. Mas eu considero que só é possível continuar a crescer, continuar a corresponder à paixão popular e a essas responsabilidades que daí advêm, se houver credibilidade. A credibilidade é um valor inegociável, é impertível, é inegligenciável. E para haver credibilidade não basta parecer, é preciso de facto que haja um conjunto de mecanismos e de reformas que façam com que a transparência não seja uma mera palavra, mas seja uma realidade. Não quero que com isso não seja nenhum anátoma, mas o que eu acho é que há ainda um longo caminho a percorrer para que aos olhos do público, aos olhos das pessoas em geral, não haja a mínima... Acha que há? Acha que há? Eu acho que há. Eu acho que há e por isso declaro abertamente que não estou satisfeito com o atual status quo. Eu acho que foram feitos avanços significativos, acho que o futebol é hoje um setor extremamente regulado, muito mais do que outros setores, designadamente que o setor financeiro, não é? E a prova está à vista com o cataclismo causado pelo setor financeiro e pela desregulação desenfriada que foi imprimida a partir da década de 80. Hoje, sem dúvida, é um setor com reforço de credibilidade, com reforço de idoneidade, mas nós nunca podemos estar satisfeitos, nunca podemos estar resignados nem conformados. E no domínio das transferências, aquilo que eu tenho dito é que é preciso, de facto, saber-se quem paga o quê a quem. O futebol movimenta a voltadas quantias, gera milhões e isso implica transações de muita responsabilidade. E nós não podemos permitir que haja dúvidas sobre quem paga o quê a quem, porque não deixa de ser caricato constatar que fala-se muito de, enfim, proventos acumulados por uma classe de jogadores, pelos respectivos empresários, mas os clubes estão a empobrecer. Portugal é um caso paradigmático de empobrecimento, de depalparamento das finanças do futebol. E, portanto, nós temos que encontrar explicações para isto. À escala internacional tivemos ainda recentemente o caso do Neymar, envulto em controvérsia. E, portanto, é contra esses focos de opacidade que eu me tenho batido. Não só no que diz respeito às transações financeiras, mas também naquilo que diz respeito, por exemplo, à regulação do mercado das apostas desportivas, não apenas pelas receitas que isso pode daí advir, quer para o Estado, quer para os organismos desportivos, mas também para imprimir formas de combate efetivo, eficiente, tentativas de manipulação da verdade desportiva. Mas tem, assim, algum, nem que seja no passado, assim, algum exemplo concreto em Portugal? De? Na questão das transferências, que não há muita transparência. Bem, quer dizer, eu não queria lançar nenhum anátema, nem flanizar, nem trazer para cima da mesa exemplos concretos. Mas, quando nós estamos confrontados com uma total evolução na relação jurídica entre um jogador e um clube e quem o representa, hoje em dia temos, ao lado de direitos desportivos ou direitos federativos, convivem direitos de imagem, convivem direitos ditos económicos, em alguns casos detidos por fundos de investimentos que estão domiciliados offshore, e, portanto, com uma estrutura acionista pouco conhecida, pouco transparente, e isso legitima algumas dúvidas que têm existido. Aquilo que eu tenho vindo a advogar é que nós precisamos de reformas de fundo, no que diz respeito às transferências, precisamos de uma clearing house internacional, solução que a FIFA hoje continua a não oferecer, apesar de ter posto em prática um sistema de certificação de transferências, designado em inglês por Transfer Matching System, mas isso é insuficiente, não apresenta uma resposta cabal e à altura daquilo que necessitamos. E, portanto, há um conjunto de soluções que eu tenho vindo a colocar em cima da mesa, que me parecem fundamentáveis e que me parecem execuíveis, mas é preciso haver vontade política para as implementar. E, no que diz respeito à questão das apostas esportivas, estamos a falar de outra área extremamente sensível. Eu considero que o futebol, no próximo década, nos próximos cinco anos, irá estar confrontado com dois megas desafios. Um é o desafio da integridade, uma competição sem integridade é uma competição sem alma, e um desporto sem alma é um desporto que não tem razão de existir. E, em segundo lugar, o desafio da sustentabilidade, mas com sustentabilidade significa dotar os clubes de instrumentos que lhes permitam viver de acordo com os seus próprios rendimentos, e não à custa de outras, nem à custa de uma promoção que pode chegar ou não chegar, mas com a sustentabilidade vem também transparência. É isto, e são estes os valores pelos quais tenho impugnado, e posso dizer, olhando pelo retrovisor, quando há dez anos atrás eu falava na necessidade de regular o sistema de apostas esportivas, e as pessoas olhavam para mim como se eu estivesse a falar de ficção científica, hoje em dia o tema está em cima da mesa, e é consensual, é unânimo, no seio de movimento esportivo, e tem inclusivamente despertado a atenção e alguma ação por parte do poder político. Isso é um avanço significativo. E outro, no domínio das transferências, há um debate que está em curso, que eu atenciono participar, ainda que seja noutra qualidade, porque considero que é vital para o futuro do futebol. Muito bem, disse há pouco que depois de sair da Associação Liga Europeia vai ter umas férias, não é? Para descansar. Rui Alves do Nacional aponta o seu nome para presente da Liga. O que é que lhe parece esta afirmação? Eu sou amigo do engenheiro Rui Alves, tenho por ele a maior estima e consideração, tenho uma relação cordial e mesmo de amizade com a generalidade dos dirigentes desportivos em Portugal, conheço bem o fenómeno desta parte, sei bem o estado em que o futebol português está e, enfim, não é difícil desfiar um conjunto de reformas urgentes, para menos, inadiáveis. Mas sobre esta matéria não vou-me pronunciar. Acabei agora um ciclo intensíssimo de atividade, fui e ainda sou depositário da confiança de 30 ligas europeias, é uma honra, é um privilégio muito grande. Nunca tive por hábito imiscuir-me nas questões, nas crelas internas do futebol, seja em Portugal, seja noutro país. Penso que os órgãos, os órgãos, quer da Liga, quer da Federação, estão em funções e eu, neste momento, não tenho nos meus horizontes outra coisa que não seja compensar a minha família pelo muito e importante apoio que me têm dado e julgo que também é legítimo pensar um bocadinho a mim. Muito bem, como um homem, embora diga que vai descansar, mas fica sempre ligado ao futebol, a sua opinião, obviamente, Federação e Liga são duas coisas diferentes, compatíveis, incompatíveis? Não, de modo nenhum não são incompatíveis, nem é desejável que o sejam. Pelo contrário, eu penso que o futebol português chegou a um ponto tal em que é preciso uma travagem a fundo. Esta espiral de conflitualidade que tem existido no futebol português está a arrastar o futebol, os seus clubes, os principais agentes, para uma espécie de abismo. E esse abismo é inevitável, a menos que haja, de facto, uma tomada de consciência e que esse clima de guerrilha verbal, esse clima de tensão e de crispação institucional seja, de facto, ultrapassado e que haja uma concertação estratégica entre os principais organismos. E nisto inclui também o governo, que não pode ser só, não pode exercer só um papel de observador à distância, tem uma outra parte de responsabilidades, porque há um conjunto de políticas públicas que são urgentes e necessárias, mas, acima de tudo, uma assunção de responsabilidades e uma ação enérgica, convergente, do ponto de vista estratégico, entre Federação, Liga, Sindicato de Jogadores e outros organismos desportivos. Há muito que o futebol português se debate com estragulamentos financeiros estruturais graves e há um fuço, um fuço em relação ao resto da Europa, em relação, sobretudo, às principais ligas, que irá agravar-se se não houver políticas de convergência e se não houver um entendimento genuíno e autêntico por parte dos principais responsáveis. Não é possível clamar pela valorização do produto de futebol, expectar a sua projeção, a sua internacionalização como marca e como potencial que tem, se antes, durante e após o jogo de futebol houver um conjunto de navalhadas verbais que são desferidas desde logo pelos presidentes dos clubes e depois por todas as suas estruturas. Não é possível Liga e a Federação seguir em outra política que não seja a de entendimento e a de convergência. E eu sei que não estou a dizer nada de novo, mas penso que é preciso tomar consciência que o caminho o caminho da balcanização do futebol português chegou ao fim. Chegou ao fim. Porque, olho por olho, ficam todos checos. E isso seria lamentável. Bom, há muitos clubes que pedem a admissão de Mário Figueiredo. Eu estou apenas a perguntar-lhe a sua opinião. Não vou pronunciar sobre estas questões. São questões que dizem respeito ao furo interno do futebol português, mais concretamente à Liga Portuguesa de Futebol Profissional. Eu, enquanto CEO de todas as ligas europeias, procuro ter e procurei ter sempre uma relação de respeito, de apoio, de solidariedade, fazendo tudo o que estava ao meu alcance para desenvolver o futebol, seja em Portugal, seja noutros países. Mas essas são questões muito particulares, em relação às quais eu, enfim, exorbito a minha competência para as comentar. E só lhe perguntar, por exemplo, o que é que o balanço pode fazer ao trabalho de Fernando Gomes na Federação? Bem, eu penso que o mandato do Dr. Fernando Gomes está a meio, mas julgo que, sem exagero, os propósitos que o levaram a candidatar-se têm vindo todos a ser alcançados. O Dr. Fernando Gomes é uma pessoa, para não ser meu amigo, é uma pessoa que agrangeia prestígio internacional, por mérito próprio, por mérito próprio. Estou ciente que também fará um papel impressivo na UEFA, nos órgãos da UEFA, e a breve três espero eu também que na FIFA. E é um dirigente moderno, correspondente às exigências que o futebol português atravessa, acho que tem feito um bom trabalho, e, portanto, continuarei a observar com toda a expectativa e confiança que continuará a levar a bom porto todos esses projetos e o próximo será, sem dúvida, a organização da Liga dos Campeões, da final da Liga dos Campeões em Lisboa, e logo a seguir o Mundial no Brasil, onde espera que Portugal esteja à altura também dos seus pergaminhos e possa contribuir também, de certa maneira, para elevar a autoestima desta nação de nove séculos que estão em baixo têm estado. Na sua opinião, até hoje, quem foi o melhor presidente da Federação? Ah, isso, olha, isso não... não faça-se juízos, não faça-se juízos, mas nós temos que analisar os factos à altura em que eles são passados. Penso que a Federação, a partir da presidência do Dr. Gilberto Madail, de facto, começou a desenvolver-se, desde logo em modos de estabilidade e a garajear algum prestígio internacional, um trabalho que o Dr. Fernando Gomes tem vindo a continuar e, digamos, a exponenciar. Penso que o futebol português é bem visto lá fora, malgrado a pequenez do seu mercado, a debilidade do seu tecido empresarial e as receitas escassas que tem. Isso também se deve não apenas ao papel de quem está à frente da Liga ou da Federação, mas também aos dirigentes do futebol português. Eles têm sido metralhados por muitas razões, em alguns casos com inteira propriedade, mas eu penso que é justo salientar o esforço enorme, gigante que têm feito com os recursos que têm para que os nossos clubes possam não apenas umbrear com os melhores, mas superar. E como eu costumo dizer, se há setor onde Portugal é bem capaz disso, tem sido o futebol. Bom, eu ia mesmo fazer esta questão quando é que Portugal vamos instar as vitórias morais e vamos começar a conquistar campeonatos, os taças e não só. Bem, penso que nos últimos dez anos, nos últimos dez anos, com exceção de um clube português, o Futebol Clube Porto, não houve nenhum que não seja das cinco principais nações futebolísticas que tenha ganho uma Liga dos Campeões. E penso que, mais recentemente, os feitos do Porto, do Braga, do Benfica, nas competições europeias, não deixam ninguém diferente e devem ser, de facto, um motivo de orgulho. E o futebol tem isto, tem esta capacidade, de facto, de nos fazer ver que Portugal e os portugueses têm potencial, que têm capacidade, que são capazes de criar oportunidades e que são capazes de transformar essas oportunidades em razões de sucesso e de orgulho nacional. Não sei se há muitos outros setores, eu refirmo ao desporto em geral, que sejam capazes de apresentar um registro tão notório e tão saliente como o desporto nacional. Só agora uma opinião pessoal, o que é que nós podemos fazer no Brasil? O que é que nós podemos fazer no Brasil? Até onde é que podemos ir? Eu acho que não... A mensagem da Federação, do Presidente ao Selecionador Nacional e ao Capitão da Seleção Nacional, o Cristiano Ronaldo, tem sido uma mensagem muito ponderada, muito ponderada. Nunca fui do género de pessoas de exacerbar as expectativas e de as... enfim, de manipular a ânsia popular que é legítima de mais vitórias. Temos de ter consciência de que chegar à fase final de um campeonato do mundo é uma fase extremamente exigente. As pessoas e as equipas que chegam lá chegam por méritos próprios. Têm capacidade competitiva de desequilibrar resultados. Portanto, não há propriamente teóricos embora a gente aponhe a Alemanha ou a Espanha ou o próprio Brasil como candidatos crónicos ao título. Mas eu penso que é preciso com muita serenidade com muito sangue frio acreditar em nós próprios, acreditar no valor dos nossos jogadores. Temos o melhor jogador do mundo que com outros 10 forma a equipa nacional e eles são tão importantes como a Cristiano Ronaldo. Temos uma estrutura dirigente que proporciona todas as condições desses atletas e temos uma equipa técnica à altura do grande desafio que vamos enfrentar. Mas mais do que exigências nós temos é que apoiar e apoiando de certeza que mais uma vez seremos testemunhas de valorosos serviços prestados pela Estação Nacional pelos seus atletas e isso num momento em que o Moco Portugal está a atravessar não podia calhar melhor. Ora bem, uma última questão não posso acabar esta conversa sem falar no futebol açoriano obviamente. Como açoriano o que sente por não termos por exemplo uma equipa no principal escalão do futebol português? Olha, gostava muito de ter o Santa Clara não apenas a disputar a Primeira Liga mas a disputar a competições europeias como a Soriano que sou. O Santa Clara faz parte do meio imaginário infantil juvenil. Fui atleta do Santa Clara de resto durante duas épocas. não era um atleta primoroso não era desengano-se quem pudesse dar com essa ilusão mas penso que hoje em dia o futebol profissional é tão exigente que é preciso recursos para alcançar determinados resultados desportivos. O Santa Clara precisa do apoio do tecido empresarial precisa do apoio do governo regional que tem que encarar o desporto e o Santa Clara como um veículo estratégico de promoção da região numa relação sadia e centrar-se no presente. O que está em causa é a situação atual do clube e da sociedade desportiva e não o passado e é com os olhos virados para o futuro que nós temos que tomar medidas. Eu julgo que os Açores de resto devem fazer uma séria reflexão sobre qual é a sua vocação qual é o seu papel no país e na Europa em 2014 em plano do século XXI. O mundo mudou muito e impõe-se um novo ciclo não um ciclo de betão não um ciclo de favores não um ciclo de gerir relações clientelares mas um ciclo virado para o futuro um ciclo de ambição um ciclo que represente uma nova página um rumo firme um novo rasgo com o nervo e aí é preciso perceber quais são aquelas instituições que podem melhor servir esses signos estratégicos. Eu julgo que não cometerei nenhum pecado se disser que o Santa Clara tem um lugar especial nessa lógica. Não devemos olhar para nós próprios apenas como nove ilhas com 250 ou 240 mil habitantes porque para isso há freguesias no continente que têm o duplo e o triplo mas devemos encarar-nos como estando situados de facto no centro do mundo em pleno oceano atlântico e com uma diáspora que está espalhada por todos os continentes que leva a serenidade o mais longe possível temos gente muito qualificada e muito influente em vários atores da sociedade e da economia europeias e para além dela e de facto é preciso uma séria e profunda reflexão sobre a vocação destas nove ilhas são muito mais do que isto são muito mais do que isto digo-o como açoriano digo-o com orgulho de quem nunca cavou trincheiras para dizer o que pensa mas sempre assumiu no sotaque na forma de falar na forma de ser e de estar estes valores açorianos michaelenses enfim arregados e portanto acho que os açores são uma região com um grande potencial com um grande futuro a começar pela sua principal riqueza paradoxalmente não é natureza mas são as suas gentes têm capacidade mas nós açorianos temos que começar a ser mais exigentes connosco próprios e fazer uma gestão que tenha em vista não apenas o dia-a-dia mas o futuro e aqui penso que as novas gerações têm um papel especial todos têm um contributo especial a desempenhar a responsabilidade não se circunscreve apenas aos órgãos de governo da região ou aos municípios cada um de nós nas suas empresas na universidade nos locais de trabalho tem uma responsabilidade muito grande a desempenhar e a televisão e o trabalho que vocês estão a fazer nesse gesto deliberado de empreendedorismo é disso um extraordinário exemplo e é o melhor penhor de que temos gente capazes de assumir os desafios e de alcançar o sucesso e o sucesso é isso que vos desejo estão lá Transcrição e Legendas Pedro Negri